MÚSICA 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 Na luta e sangue, com raça e amor Pé direito, pego, levantamento mesmo na segunda trave Sou supercampeão, sou grande vencedor As flores do meu jovem, é que me contem Na luta e sangue, com raça e amor Vencer, é a palavra de homem, vencer Em cada campeonato, nas flores ultimadas Mas logo sempre realmente, é algo que eu consigo Aqui no campo está presente, é o clube onde joga Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo A gente vai estar dentro da boba, fazendo o turismo E também no Marquinhos, a boba! Gol! Música 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 Coração de jogas, vamos ver na frente É a primeira do cidade, no campo está presente Meu grupo que hoje joga e morre A pão que eu cante, nem eu vou sempre a ganhar Coração de jogas, é o doce pra ganhar Coração de jogas, é o doce pra ganhar Coração de jogas, é o doce pra ganhar É o doce pra te dar Pelo adentro Vamos subir É decolou Pra Série B Vamos subir Sim, todo mundo ajudar Nosso time consegue Partiu o Super Mario Pé esquerdo na bola Vamos subir É decolou Pra Série B Vamos subir De pé direito do Rovinho Levantamento aberto na área Tá seguindo cabeça GOOOOOOOL Corta a luz Mário Sérgio pegou Pé canhoto Pancada GOOOOOOOL Autorizada pela detrás Vem Robinho Vem Levantamento Desvio GOOOOOOOL Vamos subir É decolou Pra Série B Copa Vamos subir Sim, todo mundo ajudar A chegada de primeira do Ronaldo Bata de longe GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vamos subir É decolou Da Série B Copa Vem Vinicius Leite Vem Quero Vem Careca na grande área Cruzamento Taque de cabeça GOOOOOOOL Teórico é do banco Gabriel Santiago É do banco Thiaguinho Jogadores do Característico Mais de ponta Mais ofensivo Mais não Mário Sérgio Vinicius Leite Sobrou de fora Bateu GOLAÇO GOOOOOOOL 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 Para 3 Para o Paísano 2 Para o Náutico Duas expulsões Diego Ferreira Mário Sérgio Expulsos Olha essa recuperação Tá valendo Careca na cara No gol pintou Mais um GOOOOOOOL 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 O Paísano Levantamento pra dentro Da área Um toque de cabeça Gira a defesa do povo A batida Está trabalhando Tava trabalhando GOOOOOOOL Bateu Robinho O gol tem Jorge Robinho GOOOOOOOL 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 Só vitória, só vitória Tudo é o nosso futuro, a nossa vaidade O mais amado esporte, a nossa cidade Que brilho volta a ver o estado, o pobre ação A paixão nada vem mais caro Que brilho volta a ver o estado, o pobre ação A paixão nada vem mais caro Que brilho volta a ver o estado, o pobre ação A poixão, o irmão Manif państwa baixa O rei da Lula, que brilho volta a ver o estado, o pobre ação Apertura do lado esquerdo Vinicius Leite Domina, toca com Robinho Neve, é cruzamento, olha a sense GOOOOOOOL Agora sim, vai colocar essa bola A gente está na cambiária Chute de primeira GOOOOOOOL Nicolás Careca, olho, visual no levantamento Olhe o chute pro gol, a bola fica ali Mas a pica é na área, GOOOOOOOL Robinho, passa o Kevin Robinho fez a proteção Gol, cruzamento, Mário Sérgio Gol, gol, gol Bola vai atrás Robinho, o centro já passou Bola vinte é no meio Bruno Bahia vai terminar Pinta o árbitro Pim de 4 O Paissandu está na Série B Para o ano que vem 1 para a equipe do Volta A retura da zero Para a equipe do Paissandu Passa a festa O torcedor bicolor Em todo o Brasil O Paissandu mesmo com a derrota No saldo de gols Está na Série B Para o ano que vem Consegue o acesso Tão sonhado Desde 2018 Fora da Série B Tem festa para o torcedor Do papão Matheus Raimundo Tão sonhado Aparecer Um Paissandu No pacto Fora da guerra Vai voltar Eu mostro Não vai voltar E no século Até para o fim Vai ver que sempreика A palavra que eu tive P Tradução